João, de que maneira a ideia de brasileiro, de existir um brasileiro, se relaciona com a independência do Brasil? De muitas e importantíssimas maneiras. Essa é uma história fascinante e incrivelmente pouco conhecida dos brasileiros em geral. Porque quando se fala de uma nação brasileira, quando se fala de uma identidade nacional brasileira, a nossa tendência é desmontar essas expressões e achar que tudo é relativo. Não existe exatamente um critério de definição da nação, não existe uma única identidade nacional, cada um pode se sentir de uma maneira em relação ao Brasil. Tudo isso é verdade, mas existem alguns dados absolutamente objetivos, absolutamente históricos, que são pouco conhecidos e que mereceriam maior publicização a partir das pesquisas que acadêmicos, que historiadores vêm desenvolvendo. Por exemplo, quando dá independência, praticamente ninguém se chamava brasileiro. Ninguém se referia a si mesmo ou a outras pessoas como brasileiro. Existia uma nação e uma identidade nacional que eram portugueses. Então as pessoas que fizeram a independência do Brasil, elas se viam como portuguesas e elas se reconheciam umas às outras na mesma condição. Havia uma nação portuguesa. Por que havia uma nação portuguesa e não uma nação brasileira? Porque o Brasil, como colônia de Portugal, como um conjunto de territórios que não formava uma unidade única, era parte do Império Português. Isso que nós chamamos então de história do Brasil colonial é uma parte da história do Império Português. É uma parte então da história de Portugal e da história portuguesa. Ora, assim sendo, a nação que organizava toda essa diversidade societária era a nação portuguesa. Havia nações africanas, haviam nações indígenas, que também por vezes participam desse processo, mas nós podemos dizer que a nação mais abrangente, mais estável, que tinha a ver então com essa história da colonização do Brasil, era a nação portuguesa. Então as pessoas se achavam, se chamavam, se reconheciam como portugueses e isso funcionava muito bem. Você falou numa diversidade societária, mas uma diversidade societária dentro do Império Português ou dentro desse território aqui do Brasil? As duas coisas. As duas coisas. Existem várias formas de organização social que estão ao mesmo tempo pautando esse cenário do Império Português. Algumas são especificamente coloniais, mas todas elas dizem respeito a uma sociedade portuguesa. Então, quando ocorre a independência do Brasil, simplificando o papo, a gente vai sofisticar essa explicação, a independência do Brasil é a separação política entre o Brasil e Portugal, de modo que o Brasil torna-se, finalmente, um corpo autônomo, forma-se um Estado brasileiro que não existia antes, porque era o Estado português que governava o Brasil, e surge uma nação brasileira que não existia antes. E essas palavras, nação, essas expressões, nação brasileira, Estado brasileiro, a palavra brasileiro passa a ser usada, então? Ela já era usada anteriormente, mas com sentidos um pouco diferentes. Era pouco usada, e a independência nacionaliza, digamos, a ideia de Brasil. Existia um Brasil, só que esse Brasil era parte de Portugal. Esse Brasil era português. Era português. E, portanto, as pessoas do Brasil, aqueles que nasceram no Brasil, aqueles que viviam no Brasil, poderiam ser portugueses. Poderiam ser portugueses do Brasil, e não portugueses de Portugal. Mas a nacionalidade era portuguesa, e não brasileira. Então, a independência, voltando aí ao início do papo, a sua questão, a independência, ela é um processo histórico da maior importância. Por quê? Porque ela cria as condições para que possam existir duas coisas que não existiam antes. Um Estado nacional brasileiro e uma nação brasileira com uma identidade brasileira. Tá. Uma identidade política, no caso. Uma identidade política. Não só política, mas... Ou só política. É uma identidade... A identidade que a gente está falando é uma identidade política? É uma identidade fundamentalmente política, mas que se tornando política nacional, quer dizer, não é uma identidade política qualquer, é uma baita de uma identidade política. Essa identidade política, ela tem capacidade de organizar outras formas de identidade que surgem daí. E aí são identidades, enfim, muito plurais, algumas são subjetivas, mas a base dessa identidade, a base dessa nação brasileira, é política sem dúvida nenhuma. E aí entra a independência. Tá. Agora, não é paradoxal que um português tenha dado, tenha feito o marco de uma identidade política brasileira? Como é que é o papel de Dom Pedro? Seria paradoxal se nós concebêssemos a existência de brasileiros antes da independência. Dom Pedro era um português. Como todos, né? Como todos. Todos os que apoiaram, que fizeram a independência do Brasil eram portugueses porque não haviam brasileiros nesse sentido que só será criado depois da independência do Brasil. Então, Dom Pedro, ele é um monarca português. Só que ele é o primeiro monarca de um Estado que está nascendo, que não é mais um Estado português. Há aí, então, um fenômeno muito interessante, né? Porque o Brasil surge como um Estado, como uma nação, mas sem querer romper totalmente com Portugal. Fazer a parte do rol de justificativas, de atribuição de legitimidade a esse Brasil que estava nascendo, ser diferente de Portugal, mas ser uma espécie de filho de Portugal. Por quê? Porque o Brasil que nasce no século XIX, o nosso Brasil, a identidade nacional, a nacionalidade brasileira, são escravistas, são elitistas em muitos sentidos. O Brasil que nascia no século XIX quer ser filho da Europa. Ele não quer ser filho da África, filho da própria América. Pelo contrário, há uma operação intelectual, há um conjunto de práticas que contribuem para criar uma ideia de que o Brasil só pode surgir porque Portugal preparou o Brasil. E que o Brasil só podia ser uma grande nação porque era uma nação branca, porque era uma nação europeia, ou de ascendência europeia, porque era uma nação civilizada. Então, você veja que a posição de Dom Pedro como sendo o primeiro monarca brasileiro, mas sendo também português, ela é coerente com essas tentativas de criar uma ideia específica de Brasil que surge lá no século XIX. Então, e esse processo, quer dizer, as nações que também estão se tornando independente das colônias, as outras da América, ou da América do Sul, da América Latina, passam por processos semelhantes a esse ou diferente? O Brasil é especial, é um ponto fora da curva ou é similar? Essa é uma questão clássica e também super importante, porque, afinal de contas, não existe um fenômeno histórico que se repita igualzinho em outro lugar. Cada acontecimento, cada processo, cada fenômeno é único. Não existe repetição exatamente igual da história. Nem como farsa? Só como farsa. Tá bom. Claro, a história pode se repetir como farsa, mas jamais é uma repetição, uma cópia de um fenômeno. Então, a independência do Brasil, ela é única, mas a independência do México também é única. A independência do Paraguai, do Chile, do Peru, também são únicas, dos Estados Unidos e todas as outras. Aí nós temos, então, mas não teve o filho do monarca espanhol fazendo a independência da Bolívia. É verdade, é verdade. Então, aí vejam que as diferenças, elas contam histórias. E as diferenças do Brasil em relação aos outros casos contam histórias, não só do Brasil, mas dos outros casos também. Então, o Brasil, ele foi único, dentre outras coisas, porque nós tivemos aqui a manutenção da mesma família que reinava na metrópole. É uma família, quer dizer, são os Bragança, o filho do rei de Portugal torna-se o imperador do Brasil. Isso é um acontecimento único. Porém, não nos esqueçamos, não nos esqueçamos. Talvez temos que aprender isso, porque o brasileiro também conhece muito pouco de outras histórias alheias que não é a história do Brasil ou também algumas histórias europeias clássicas. O México se forma como um Estado nacional, independente, a declaração de independência do México é de 1821. Bem próximo a nós. Bem próximo, um pouco antes. E o México, entre 21 e 23, foi um império, foi um império mexicano e havia uma monarquia mexicana. No caso, o imperador mexicano, se chamava Augustin de Turbide, não era um burbon, quer dizer, não era da mesma família dinástica espanhola ou que reinava na Espanha, na metrópole, mas era um oficial, era um militar que resolve se fazer imperador, mas é parecido com o Brasil. Então, tem uma monarquia no México também, é menos tempo, que é do Brasil, dura menos tempo, mas também existe. Então, veja que o Brasil sendo diferente, e um caso sendo diferente do outro, ele não é uma aberração, ele é um processo específico, assim como todos os outros processos são específicos. O que não nos autoriza, Mônica, esse é um ponto que deve ser destacado, o que não nos autoriza é a considerar, então, que o Brasil foi a única história diferente, que todas as outras histórias foram comuns, essas das independências da América, de colonização ibérica, e só o Brasil foi uma espécie de aberração. Nas suas diferenças, nas suas coisas próprias, todos esses processos dialogam. Há um contexto geral de independência da América de colonização ibérica, que deve ser entendida, então, como uma grande unidade histórica. Nas outras, nas colônias espanholas, as nações também se constituíram com essa característica de uma nação que pode ser nação porque é branca, porque é civilizada, porque é preparada pela América Espanhola, esse traço também existe? Sim, você veja como a gente começa a se aproximar por semelhanças, mas são semelhanças não de superfície, mas semelhanças profundas de estrutura. A imensa maioria dos países que se formam na América de colonização espanhola, mais ou menos na mesma época que o Brasil está fazendo a sua independência de Portugal, também reivindica uma ascendência europeia, também busca uma identidade branca, excludente, mantendo estruturas sociais que já existiam na colônia, mas com algumas variações. O Paraguai é uma das grandes exceções. O Paraguai declara sua independência em 1811 e já desde o início reivindicando uma nacionalidade que não é apenas europeia, mas ela é guarani também. Então é uma espécie de ilha de indigenismo legítimo que se reivindica como tal em meio a um contexto onde os elementos indígenas, os elementos negros, africanos, os negros de ascendência africana, eles são majoritariamente excluídos. Então o Paraguai tem esse jeitão. Agora em outros lugares, como por exemplo no México, há uma reinvenção de tradições. Por que eu estou falando reinvenções? Porque as tradições elas são sempre inventadas. Então elas são modificadas uma vez que elas sejam inventadas. Inventadas por quê? Elas não existem, as tradições? Porque as tradições não vão se formando ao longo do tempo? Claro, elas vão se formando quando elas são inventadas como tradições. O que eu quero dizer? Um grupo qualquer de pessoas resolve então fundar um clube, alguma coisa, e resolve então que faz parte das tradições desse clube, determinadas práticas. Sim, são práticas que eles já faziam, mas ao se tornarem tradições, elas foram inventadas como tradições. Então todos os países que se formam, todas as nações que se formam, elas inventam as suas tradições. Aí dizem, não, a nossa história remonta a tais acontecimentos, nós somos descendentes de tais grupos sociais e não de outros, aconteceram tais coisas na nossa história, inventa simbologias, inventa cores, práticas, leis. Só que ninguém vai dizer criamos um país do nada. Daí que está a invenção das tradições. Porque um país criado absolutamente do nada, da estaca zero, não parece legítimo, não parece razoável. Então sempre as grandes inovações desse tipo, elas precisam inventar passados. que é uma manobra política. Sempre, é uma manobra política, ideológica e é normal, quer dizer, isso acontece sempre. Eu dizia então que o México inventou tradições baseadas no forte caráter indígena da sociedade do México colonial. Não existe um México colonial, se chamava vice-reino de Nova Espanha, é esse vice-reino espanhol que se torna independente e forma o México. Agora é interessante, isso ocorre algo parecido no Brasil, os elementos indígenas eles são elaborados simbolicamente, só que as populações indígenas não são devidamente incorporadas na sociedade nacional. Você está falando do século XIX. No século XIX. Isso acontece no Brasil, isso acontece no México, isso acontece no Peru, isso acontece no Chile. Índio bom é índio morto, índio vivo não é índio bom. É mais ou menos isso que conta essa operação ideológica de invenção de nações. é índio mínimo, é índio mínimo, o que é que vai ser como o Ospio, tudo bem, é índio mínimo, invasão o que vai